Olá pessoal, tudo bem? Vou ser errada com ela. Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para fazer uma gameplay de Hill Climb Racing 2. Eu já estou ganhando aqui. O Davi já saiu na frente aqui. Vamos ver se ele vai bater o recorde. Eu estou batendo, eu estou batendo, eu estou em primeiro. Qual é a estratégia desse jogo, meu filho? Eu não sei ainda. Não pode deixar ele capotar, né? Se ele botar a frente do carro muito para cima, tem que frear um pouquinho. Não. Para não deixar ele virar para trás. Vamos embora. Que para trás, mãe? Olha aí a vaquinha. Para frente. Que para trás, mãe? Para frente, vai, acelera. Isso, muito bem. Está indo muito bem. Quase, quase, quase. Calma, calma. Respira. Bora, bora, bora. Meu filho, quase que você bateu o recorde. Mais concentração para a próxima. Olha que carros tem. Pois é, tem que ganhar dinheiro para isso, né? Mas eu tenho outra moto. Essa moto é esportivaça. Tem chip ainda. É. Tem muito. Vamos lá jogar para ganhar dinheiro para comprar esses outros carros. Tem que ter sido. Ganhar todos. Let's go. Pessoal, se você já teve isso, comenta aí nos comentários. Não pode deixar de dar o like, né, filho? Não, tosse que eu estou parando. Vamos embora. Pessoal, vou, 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 vou. Aqui é pura habilidade. Né, meu amor? Isso aqui é só para quem quer. É. Uhul. Aí, meu filho, ah. Perdeu o jatel. Perdeu, ai, meu Deus. Eita, 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 eita. Passar desses troncos pendurados aí é muito difícil. Ih, então olha o cara. Pessoal, já viu que eu já teve um dentinho na escola? É, caiu o dentinho. Agora está de janelinha. É. Bora ganhar dinheiro para comprar outros carros. Estou correndo. Concentra-se, senão o chapéu vai cair. Por quê? Porque se jogar muito carro para trás, o chapéu cai. E se isso vai cair? Deixa ele passar, não. Olha isso. Que isso, gente. Na ponte. Passa da ponte. Eita. Fiquei empinado. Nossa senhora, o chapéu não caiu, não. Bateu com a cabeça para lá, cabeça para cá. Estou sentindo o cheiro de recorde, hein. Estou sentindo o cheiro de recorde, hein, Davi? Caraca, tu está muito habilidoso. Ainda mais que eu estou em primeiro. Está em primeiro. Tem que tomar cuidado, tá? Não precisa correr muito rápido. Está bom, está bom, está bom. Estou correndo. Vamos tentar mais uma vez. A moto foi na frente. A moto foi na frente? Mas não adianta, você passou ela. Está bem, está bem ela. Calma, não tem problema. Deixa eles. Administra o seu tempo. E vamos embora. Sai daqui. Sai daqui. Eita. O chapéu voou. Ai, meu Deus. Cuidado com esses troncos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ih, acelera, acelera. Eu estava virando no mar. Eu estava virando no mar. Pessoal, vai deixando o like aí. Esse jogo é muito adrenalina. Estou correndo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Atravessa a ponte. Olha as vaquinhas. Mama. Cadê o like do pessoal, Davi? É. Deixa o like, like, like. Eita. Caiu. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa gameplay. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Bye, bye.